O que os fãs querem? Os fãs querem a pessoa, não a obra. Olá a todo mundo, João Varela aqui para mais uma edição do BancaTuber, esta série semanal sempre com uma indicação de publicação independente e disponível em bancatatui.com.br ou se não na Banca Tatuí em São Paulo, esse é o de onde estou gravando este vídeo no momento. E quero indicar nesta semana O Ruído de uma Época, Aforismos, Correspondências e Ensaios, livro de Ariana Harwicks, argentina radicada na França e que foi traduzido ao português pela companheira de Clube Tatuí de Leitura, Silvia Massimini Félix. Ariana é um dos principais nomes da literatura contemporânea, é autora dos livros Mohamor, Adébil Mental e Precoce, todos publicados pela Instante e esses três juntos compõem uma trilogia sobre maternidade, mas de um ponto de vista bastante intenso para dizer o mínimo. O Ruído de uma Época revela o lado ensaísta da Ariana, ela comenta com alta dose de ironia e certo escárnio o ecossistema da cultura, da arte e do entretenimento contemporâneo. Questões que vão atingir em cheio os chamados fãs que preferem consumir a imagem ou a pessoa do artista em detrimento da própria obra. Quer dizer, quem dá bola para a música da Madonna? O pessoal quer a Madonna, que veio aqui no Brasil e pouquíssimo se discutiu sobre música, ficou se falando mais sobre a figura dela. A Ariana defende uma espécie de ética da desobediência de quem se propõe a ser artista hoje em dia, ou seja, bagunçar um pouco essas percepções, esses caminhos que os fãs trilham no caos contemporâneo. O Ruído de uma Época está organizado como se fosse um tríptico. No primeiro momento, são aforismos de meio de uma página, ou seja, textinhos bem curtos, quase tweets. No segundo momento, vamos ter aí correspondências que ela vai trocar com o escritor chileno Adam Kosafix. E a última parte retoma um pouco da dicção do primeiro trecho, só que com um pouco mais de fôlego, com textos um pouco mais extensos, ensaios com um pouco mais de substância. Bom, a Ariana Harwicks vai participar de um evento na Sala Tatuí no dia 8 de junho, às 15h, no horário de Brasília. As inscrições estão abertas e vai ser o momento em que ela vai responder aí questões sobre a carreira dela enquanto escritora, mais em especial sobre o Ruído de uma Época estão todos convidados, inscrições abertas em salatatuí.com.br. Sala Tatuí que é essa plataforma de cursos e eventos online, uma espécie de deriva aqui desta Banca Tatuí, legal? Era isso por hoje, até a semana que vem. Tchau, fui! Tchau, fui!